O que a gente fez O ano termina O coração pra mim Então é Natal A festa cristã Com ferida e louco O amor, o amor, o amor Então é Natal O amor, o amor E seja feliz quem Sober o que é o bem Então é Natal O amor, o amor E seja feliz quem Sober o que é o bem O amor, o amor Sober 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 o amor